Cerca de 45 quilos de cocaína foram apreendidos. O pozinho do capeta, aquele talquinho. É a cocaína tirada de circulação. É a cocaína boa. Boa pra quem usa essa porcaria aí, né? Parabéns aí o trabalho da polícia militar. Foram apreendidos aí graças a uma operação integrada aí entre o POP, a Seres e a Secretaria de Segurança Pública. A cocaína boa tirada de circulação. Você vai ver agora na reportagem do Luiz Uchoa. Põe na tela, meu irmão. Central de flagrante, você acaba de chegar aqui. A POP Comando. É, faca na caveira, irmão. Que coisa boa essa matéria que eu vou narrar a partir de agora no Quino Plantão Alagoas. Porque POP Comando conseguiu tirar aproximadamente 45 quilos de cocaína. É, escorpião aí, ó. Como foi que a guarição do POP Comando chegou até em um veículo lá no bairro da Levada, que estava abandonado, inclusive, com essa mala contendo essa grande quantidade de drogas. Vou falar aqui com o comandante da guarição que vai nos passar agora todos os detalhes. Como foi que vocês chegaram até a esse veículo abandonado lá no bairro da Levada, Zerão? Então, a gente juntamente aí com a equipe POP Comando, uma operação integrada junto com a SERES e a assessoria de segurança pública, recebemos uma informação que tinha esse veículo lá no bairro da Levada, ali no mercado da produção, e o veículo aparentemente abandonado ali. Inclusive, o veículo, a gente verificou um veículo clonado, uma captura clonada, e com essa quantidade de entorpecentes, né? Temos aí 45 tabletes, uma substância aparentemente sendo cocaína, né? E aproximadamente aí cada tablete cerca de um quilo, né? Então, teríamos aí 45 quilos de cocaína. Sargento, no momento oportuno que vocês chegaram lá, próximo veículo, não tinha nenhum indivíduo, né? Negativo, negativo. A gente chegou lá, o veículo estava aparentemente abandonado, né? Com a janela do vidro, inclusive, quebrada. A gente, né, avistando, já iniciamos a busca, né? Do interior do veículo, e fizemos a busca ali também ao redor, não encontramos ninguém, e conseguimos aí essa quantidade de... essa apreensão, essa quantidade de entorpecentes. Parabéns, viu? Parabéns para a guarnição, ó. E vários tabletes, Fábio Araújo, cocaína, né? Agora o vagabundo teve sorte de não estar próximo o veículo, não estar na redondeza. Tinha acabado de sair, mas eu tenho um negócio para te dizer, ó. A droga está aqui na central do flagrante, porque está sendo apresentada agora pela guarnição. Então, se você diz que é proprietário, pega a nota fiscal, chega aqui na central do flagrante, procura o delegado plantonista, e diz, doutor, a droga é minha, e apresenta a nota fiscal. Porque a polícia está na rua. E quando recebe o chamado, ainda quando faz a junção, é secretaria, polícia, secretaria, polícia, o resultado é esse, ó. É isso que a gente quer ver e mostrar aqui na televisão. Trabalho eficiente da polícia, que vai lá e tira de circulação muita droga, que vem destruindo famílias, que vem tirando a vida de jovens, por causa dessa porcaria aqui. E agora, essa grande quantidade, claro, vai estar à disposição da justiça e vai ser destruída. Segue você aí, plantão Alagoas. Mostra aí, cabeça, vai. Tchau, tchau.